Se amar é sonhar contigo, não quero mais acordar, quero mergulhar num sono profundo E esquecer do mundo, pois nada mais importa A força que ainda me resta é tudo, se consigo suspirar após pensar em você Agora não tem mais jeito, pois tenho algo dentro do peito que não consigo controlar Parece um vulcão em erupção, chorando fogo, chorando encanto A dor em meu peito se confunde com o prazer Sempre que imagino seus lábios sorrindo, querendo me consolar Estou aflito, pois não sei até quando vou conseguir suportar Minhas forças estão se esgotando Sinto meu coração latejando, querendo dizer algo Talvez gritar, por não aguentar de dor Ao perceber o prazer querendo fugir, por não ter sido correspondido Minhas forças se foram, não sei como ainda respiro Ainda que molhada em lágrimas, sentindo frio, sentindo arrepio Finalmente consigo sorrir, ao ouvir da perseverança Que viu a esperança dizer para certeza Eu vou ter você Minhas forças 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto